Olá, estimados! Hoje estamos aqui em Santo Amaro da Imperatriz e vamos fazer uma trilha, a trilha Salto do Rio Vermelho. A entrada da trilha fica a uns 10 quilômetros da cidade de Santo Amaro e tem umas sinalizações, é só seguir. E hoje eu estou com gente bonita, gente bonita vai fazer a trilha comigo. Olha aí, rapaziada! O Isaac, a Emily, a Júlia e o Júnior. E aí, bora lá! Vem com a gente! Logo na entrada tem um pequeno pasto e tem um trilhozinho, a gente vai seguindo. Quanto? Quatro. Agora saímos do pasto e começamos uma trilhazinha mesmo, no meio do mato, curtindo a natureza. Já dá para ouvir alguma água correndo aqui embaixo. Então, meus queridos, não esqueçam de um calçado confortável, água, repelente, que tem alguns borrachudinhos na trilha e o resto é só curtir a natureza. Chegamos no ponto que tem uma subidinha um pouquinho mais íngreme, mas é uma trilha tranquila de fazer, está bem aberta até. Bora, pessoal, não precisa fazer pose não, é só manter o ritmo natural. Vocês estão todos lindos mesmo, não precisa fazer pose. Ah, estravejo! Chegando aqui nessa bifurcação, tem a esquerda aqui, provavelmente vai para o topo da cachoeira, ou outra parte. Mas a gente vai à direita aqui na bifurcação, tem umas fitinhas aqui, umas marquinhas nas árvores. E você desce em direção da cachoeira Salto do Rio Vermelho. Agora decida aí, para descer, todo santo ajuda, amor querido. De novo. A horinha do rapel. Uhul! Agora não. Agora vem o desastre. Desce de costas segurando a corda, meu. Vem devagarinho. Isso. Pode conferir. Vem na manha da aranha. Só a Júlia não pode cair, senão leva dois. Barulhinho já dá para ouvir, cara. Bora lá, galera! Barulhinho já está bom. Sente o som. Olha só. Olha só o barulhinho da cachoeira, já dá para ouvir daqui. Agora tem uma tosse. Vai ser melhor segurar a corda ou vai? É isso aí, show de bola. É isso aí, show de bola. E aí, o bicho está um, está novo pra caramba, está um jovem. É Barra Jumbe. Aqui já dá pra ouvir o barulhinho já, pessoal. Ó, a cachoeira já tá aqui na frente, ó. Então, meus queridos, estamos chegando. Sentiu o som da cachoeira. E é claro que tem uma galera curtindo, né? Olha o visual disso. Tchau. 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 Nós vamos tentar subir naquela pedra ali, e dar um salto por cima dessa pedra quadrada. Vamos ver se a gente consegue Pessoal, aqui chega a vir o vento da cachoeira Que coisa boa Que coisa linda Salto do Rio Vermelho Por isso que essa água é escura, vermelhada É um tom de vermelho mesmo E tem a galera aí curtindo E aí, pessoal Então, meus estimados, nós vamos dar um solto aqui Você tem coragem? Então vem comigo, meus estimados Os dois corajosos ali vão dar um mergulho Bora, bora, bora E aí, coisa boa Espero por mim aí, bora Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus E aí, bora, bora, bora E aí, bora, bora E aí, bora, bora E aí, bora E aí, bora E aí, bora E aí, bora Agora tá gelada Agora tá gelada, mas tá boa É uma arma preciada Aí, bora Daí, bora ae ae E eu e o Isaac vamos dar um mergulho aqui Vamos ver até onde a gente consegue ir Bora? Bora Bora no fundo de novo Vamos lá Vem meu leão marinho Encalhou, encalhou rapaz Aqui eu sujei Os leão marinho subindo Sai Sai caramba, sai Vai 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 Então estimados, finalizamos o vídeo por aqui Fiquem com Deus e até o próximo Olha que tá friagem! Bora!